E aí, tudo bem contigo? Eu sou Bela Schneider e este é mais um Usina Sonora. No programa de hoje receberemos Gabi da Pele Preta. Então, vem com a gente! Saindo diretamente de Caruaru, a nossa próxima convidada está em processo de gravação do seu primeiro álbum, que traz referências de música negra e que também defende que arte pode ser política. Com a voz marcante, recebam aqui, no Usina Sonora, Gabi da Pele Preta. Você me chamou pra dançar e eu fui Quis levar meu olhar pra sair Pra deitar bem ao lado do sol E eu quis Pra sentir o espaço fluir Quando a gente em dança aparece um céu Quando a gente em dança aparece um fio Entre eu e você, você e eu E aí não há mais eu e você Entre eu e você, você e eu Não tá fácil viver Nesse mundo hostil Não tá fácil chamar seu lugar E seu Cada um procurando encontrar Sua voz Todo mundo buscando saber Quem é Você me chamou pra dançar e eu E dançar é um ato de fé Você me chamou pra dançar e eu E dançar é um ato de fé Pra sentir a febre do sonho Pra sentir-se parte do todo Pra sentir o corpo no corpo Pra soltar as raízes do som Você me chamou pra dançar e eu E dançar é um ato de fé Você me chamou pra dançar e eu E dançar é um ato de fé Você me chamou pra dançar e eu fui E dançar é uma revolução Você me chamou pra dançar E eu fui Quis levar meu olhar pra sair Pra deitar bem ao lado do sol E eu quis Pra sentir o espaço fluir Quando a gente dança parece um céu Quando a gente dança parece um fio Entre eu e você, você e eu E aí não há mais eu e você Entre eu e você, você e eu Não tá fácil viver nesse mundo hostil Não tá fácil chamar seu lugar de seu Cada um procurando encontrar sua voz Todo mundo buscando saber quem é Você me chamou pra dançar E eu fui Que dançar é um ato de fé Você me chamou pra dançar E eu fui Que dançar é um ato de fé Pra sentir a febre do sonho Pra sentir se parte do todo Pra sentir o corpo no corpo Pra soltar as raízes do chão Você me chamou pra dançar Você me chamou pra dançar E eu fui Que dançar é uma revolução Você me chamou pra dançar Você me chamou pra dançar E eu fui E dançar é uma revolução Meu primeiro contato com música foi através dos meus pais Pai e mãe cantavam num coral da igreja Batista lá de Caruaru Chamado Madrigal Pai não era baixo, ela era soprano E esse foi o primeiro contato que a gente teve Tanto eu quanto minha irmã e meu irmão Enfim, eu fui me desenvolvendo musicalmente no ambiente da igreja mesmo Depois, quando eu decidi cantar profissionalmente Aí eu entendi que o teatro era um bom caminho Pra eu poder me inserir coletivamente e tal Eu morei muito tempo em Bonito Então, nesse momento da música profissional Eu voltei a morar em Caruaru E aí eu fui dirigida por Gabriel Sá Um espetáculo chamado Amor e Tempo de Servidão Era um espetáculo que tinha uma pegada Da cultura afro mesmo, desse resgate da cultura africana no Brasil E aí, nesse processo, eu também acabei me redescobrindo enquanto mulher negra Isso enveredou na minha musicalidade enquanto cantora profissionalmente Na minha identidade mesmo, na questão da própria transição capilar Enfim, do autorreconhecimento mesmo enquanto mulher negra E uma resistência muito grande Pra que as pessoas negras se assumam enquanto pessoas negras mesmo Então, o processo de teatro foi muito importante Pra esse processo musical Que hoje se estabelece justamente como um projeto Que tem uma pegada mais rock and roll Mas com estética africana, né? A gente tem uma percussão bem forte Eu passei um tempo sem cantar Porque tive um problema na voz E aí, nesse meu retorno, aí essa sonoridade se estabeleceu Em parceria com músicos de lá do Agreste Então, hoje, tipo, 70% da minha banda é de Garanhuns É Alexandre Rivoredo, Efraim Rocha e Nino Alves E a gente conta com performances poéticas durante o show de Stephanie Metódio E o trompete é feito por Lilian Danila Que é de Belo Jardim E a bateria, Cauê Moreno, que é de lá de Caruaru Eu também sou de lá Enfim, esse reforço da cena musical do interior também E do interior pra capital Fazendo esse movimento A gente tá gravando, né? O disco vai ser produzido por Juliana Holanda Está sendo, na verdade Aqui em Recife mesmo a gente tá gravando É a banda mesmo que tem executado todas as músicas e tal E a gente tem executado músicas que foram gentilmente cedidas Por compositores parceiros Então a gente tem Fernanda Limão Em parceria com Revoredo Numa das canções Inclusive uma das que a gente executou aqui Que é Tumbeiro A gente tem Esther Liu e Joana Terra Liu é daqui da Zona da Mata E Joana é de Salvador São compositores da música Virar A gente tem música de Juliana Holanda Tem um compositor de São Paulo Na verdade, compositora Que é Luísa Pessoa, né? Que a gente acabou não gravando no programa Mas que também vai entrar no disco É uma mulher trans E que cedeu gentilmente também Algumas canções pra entrar nesse projeto Então, meu processo de composição na verdade é bem recente Porque embora eu sempre tenha escrito muito assim Até pela influência dos meus pais Que são professores Eu bloqueei muito o processo de composição Então, essa coisa de escrever música É de fato um processo muito recente Eu compus uma canção chamada Pra espantar a dor Num projeto que eu fiz no Carnaval com outras três cantoras Uma do Rio de Janeiro, outra de São Paulo Outra da Bahia, de Salvador E uma segunda canção junto com o Jean Ramos E aí, por enquanto, eu tô meio que assim Me debruçando mesmo sobre os textos Pra poder entregar pra parceiros e tal E a gente ir amadurecendo isso Mas foi muito de um processo de bloqueio muito grande E achar que já tinha muita gente boa escrevendo E de fato tem E que essas pessoas Algumas cantam e outras não E aí é que vem o intérprete e tal Mas eu também entendi que todo mundo tem uma coisa importante pra falar E que vai falar do seu jeito e tal Aí eu dei uma relaxada E aí tô tentando produzir pelo menos um texto por dia Pra poder, enfim, fluir E aí E aí Na tormenta do mar Do Atlântico mar Mais um rei vencido Chega do lado de cá É o preto cambinda Que vem pra o tormento Tumbeiro, cinzala Chicota e lamento É mais um pai joatejo Tua realeza Da costa da mina Pro engenho à pobreza Trabalho forçado No cabo da enxada Enxuga o suor Meio dia no sol Trabalho forçado No cabo da enxada Enxuga o suor Meio dia no sol Tumbeiro 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 Vem com o olhar aceso, tudo tão diferente Revoca em seu rito, seu canto bonito Sua origem nagou, saúda Xangô E pede a salvação pra o rei dessa nação É mais um Pai Joaquim, deixando sua realeza Da costa da mina, pro engenho a pobreza Trabalho forçado no cabo da enxada Enxuga o suor, meio-dia no sol Trabalho forçado no cabo da enxada Enxuga o suor, meio-dia no sol Tumbeiro, sua origem nagou Tumbeiro, saúda Xangô Tumbeiro, e pede a salvação Tumbeiro, pra o rei dessa nação 13 de maio não é dia de preto 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 Não sai daí não, viu? Já já a gente tá de volta